Fala meu aluno, professor Marcel, trazendo o Enem 2020 primeira aplicação, que fala o seguinte meu aluno, uma loja de materiais de construção vende dois tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B, ambas tem formato cilíndrico e possui o mesmo volume, opa informação bem legal hein, ambos com o mesmo formato e o mesmo volume, meu aluno, e a altura da caixa d'água do tipo B, ela é igual a 25% da altura da caixa do tipo A, o aluno 25%, eu destacaria o 25% da seguinte maneira, 25% é um 25 sobre 100, já que vamos fazer continha, vamos colocar em forma, então 25 sobre 100, simplificando, por 25 aqui vai dar 1, por 25 aqui vai dar 4, então eu percebo que a altura do tipo B, ela equivale a 1 quarto do tipo A, certo? Então eu levaria essa informação, beleza? Então vamos nessa, se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é, então a altura ele até criou uma relação entre eles, só que o raio não, ele quer que você descubra o raio, então vamos colocar isso daqui, aqui vamos desenhar, porque fica muito mais prático, eu tenho um cilindro da figura A, do meu cilindro, que foi que ele deu aqui, ele chamou, não, não, o R aqui vamos chamar de Rzinho, certo? Ele chamou de Rzão, né? Melhor, ele chamou de Rzão, o do primeiro, do tipo A, a altura eu vou deixar H, perfeito? E lá no tipo B eu vou ter ela com altura menor, já que vale 25%, só que então em compensação, já que são volumes iguais, eu com certeza vou ter um raio maior, a altura vale menor, vale menos aqui, então ele vai ter, ele vai ser um pouquinho mais achatado, esse cilindro, esse raio aqui eu vou chamar de Rzinho, certo pessoal? Então vamos levar em relação o raio de um em relação do outro, já que o Rzão está lá no primeiro, aqui eu vou chamar de Rzinho, e eu sei que essa altura daqui, a altura do B, ele equivale a um quarto, meu aluno, então ele vale a quarta parte dessa altura, perfeito? Então vamos criar essa relação agora entre os volumes, vamos lá? Ele falou que o volume do primeiro é exatamente igual ao volume do segundo, meu aluno, o volume de um cilindro, não esquece, é a área da base vezes altura, sempre a área da base vezes altura, certo professor? A área da base é um círculo, então é só achar a área de um círculo, a área do círculo é fácil, o prof deixar comigo, é π vezes R ao quadrado, isso aqui multiplicado pela altura, pronto, temos então o volume de um cilindro, o π não pediu para substituir, deixa π, o raio do primeiro ele chamou de Rzão, então vou deixar Rzão ao quadrado, a altura eu chamei de H, deixa H, vamos para a segunda figura, para a figura agora que ele chamou do tipo B, o π ele não pediu para substituir, deixa o π, o raio eu chamei de Rzinho mesmo, então deixa Rzinho ao quadrado, a altura, meu aluno, do B, ele vale a quarta parte da altura do anterior, então vou chamar aqui de H sobre 4, do que colocar a altura de B, eu vou colocar a altura de B em função da altura do A, que ele vale a quarta parte, coisas que podemos simplificar aqui, π de um lado, π do outro, é como se esse π viesse para cá dividindo, então eu posso fazer isso, altura também, meu aluno, eu posso, olha só, já que as alturas são iguais, eu também posso me livrar, então eu tenho o Rzão ao quadrado, é igual a Rzinho ao quadrado, dividido por 4, que foi apenas isso que sobrou, lembre que o que você quer é o raio do primeiro, do segundo, do tipo B, desculpa, então vou deixar esse raio aqui sozinho, vou levar esse 4 para lá multiplicando, então Rzinho ao quadrado é igual a 4, vai multiplicar o Rzão ao quadrado, perfeito, já que eu quero o Rzinho, esse ao quadrado tem que sair, o ao quadrado vai em forma de raiz, então Rzinho vai ser raiz quadrada de 4 vezes Rzão ao quadrado, meu aluno, temos apenas uma raiz quadrada, raiz quadrada de 4 vai dar 2, o Rzão ao quadrado, esse ao quadrado cancela, vai dar Rzão, então o Rzinho, o da figura B, vai ter o dobro do raio, achando isso aqui na nossa alternativa B, em mais um SXP Resolve.